Fala pessoal, tudo bem? Pra quem não conhece, eu sou o Roberto da Jace Aldeckno que no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o eCopy da Kim Lee Isso mesmo, vou estar mostrando pra você como eu utilizo pra fazer a regravação da tela, né? Porque se você não fazer a regravação da tela, a tela vai dar alguns bugs, né? E vai acontecer também aí da toque fantasma, não vai ter mesmo a utilização que você tem da tela original Então nesse vídeo, vou estar mostrando, se você não é inscrito, inscreva-se Deixa aquele like que é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal Se você quiser mais vídeos com esse tipo de conteúdo, comente aí embaixo, entendeu? Então bora pro vídeo e eu vou mostrar pra vocês como a gente faz aqui na Jace Aldeckno Para copiar uma tela original para outra, pra não ter futuros problemas aí em questão de funcionamento Beleza? Então acompanha aí Então voltamos aqui, eu tô com esse eCopy Esse eCopy aqui, ele é o mais atual, entendeu? Em questão de bateria, em questão de tela, né? Ele é o mais atual que tem no mercado, tá bom? Então se você quiser tá adquirindo, vou deixar o link aí embaixo na bio, entendeu? Mas lembre-se de se inscrever e deixar aquele like Então esse aqui é o Kim Lee eCopy Plus 2.0, 2.2 Entendeu? Vou mostrar aqui pra vocês Já tem vídeo já de apresentação dele aí no canal, né? Deixa eu só mostrar aqui Deixa eu só abrir, né? Então tá aqui certinho, né? Vamos lá Então aqui já tem o eCopy, já tá praticamente no jeito Então vamos lá Em questão de copiar as informações de uma tela Aqui nós tá com uma tela de um iPhone, né? Deixa eu só dar uma distância Essa aqui é uma tela do iPhone XR Isso mesmo, tá vendo? Tela original, nunca foi trocada Então a gente vai copiar as informações daqui Para essa nova tela Essa aqui é uma tela original China, entendeu? E ele consegue aí tá recebendo essas informações aí Então vamos lá Primeiramente eu vou ligar aqui o eCopy, né? Eu vou ligar aqui o eCopy, né? Vou tentar chegar um pouquinho mais próximo É, era o que eu queria, porém não seria Né? Vamos lá Chegar um pouquinho mais próximo Vou conectar aqui a tela, né? Eu vou conectar a tela original, né? Deixa eu só vir aqui Vou conectar aqui, ó Conectei Conectei Ali apareceu, né? Vamos lá Deixa eu só ajeitar aqui Melhor, vamos lá Aqui, ó Tá vendo? Apareceu algumas informações para mim Dessa tela Tá vendo lá? As informações Tudo bonitinho Eu vou ter que regravar todas essas informações Para eu poder, ó Tá vendo? Tem um monte de informações, ó Isso aqui é como se fosse uma criptografia Alguma coisa assim Tá vendo lá as informações? Ó Tá vendo? Deixa eu só focar aí Vamos focar Tá vendo? Tem um monte de informação Então eu vou fazer o que? Eu vou copiar as informações dessa tela Vou copiar aqui, ó Vou apertar aí Copiar Lá ele vai copiar Ó Tá copiando, ó Prontinho Foi copiado Já tá as informações gravadas Nesse equipamento Da Kim Lee Então tô com uma outra tela aqui Agora vamos regravar ela Vou colocar de lado aqui, ó Eu vou regravar Só tenho que saber É meio ruimzinho para conectar aqui Com todo cuidado Já conectei Você pode ver que ela não tem Informação alguma Tá vendo que ela tá zerada? Então agora a gente aqui, ó Com todo cuidado Deixa eu só tomar um certo cuidado Eu vou passar todas as informações Para essa tela Tá vendo? Ó Tô passando todas as informações É coisa muito rápida Prontinho Prontinho Já passou todas as informações Pode ver que é a mesma As informações que tava lá Na outra tela Tá vendo, ó Tá vendo? Então aqui Eu já consegui utilizar o e-copy Né? Eu vou fazer um vídeo desse Com tela Com bateria Entendeu? Então esse aqui é com tela Que a gente tá fazendo Beleza? Então eu vou fazer o que? Eu vou colocar no meu aparelho Eu vou deixar de canto Aqui você pode ver que tem a última A última informação Às vezes ela acaba gravando no sistema Mas Pra eu gravar Eu tenho que utilizar O via USB Entendeu? Cuidado que tem desse modelo Aqui sem bateria Né? Esse aqui já é com bateria acoplada Já, entendeu? Tá vendo? Tá vendo? Então pra mais informações Vocês me chamam aí Eu vou deixar na descrição Do vídeo Então aqui, ó Tá vendo? Aqui agora Essa tela tem a qualidade A qualidade da outra Em questão de tóxia A parte de sensibilidade Né? A gente vai conectar aqui Né? Tomando certo cuidado Né? Pra não danificar aí Deixa eu só Deixa eu só colocar isso aqui primeiro Vou colocar isso aqui primeiro Coloquei Agora eu vou colocar isso aqui Coloquei Vou colocar o outro Hoje o tanto de XR Que tá entrando na loja Pelo amor Agora é época É época do XR Né, Vota? Tubarão Te amo Eles tão me ligando Para a Geiceltec Oi? Eles tão me ligando Para a Geiceltec Pra ficar bonitinho Essa bateria aqui É ruim Deixa eu colocar aqui A tela De canto Essa bateria nós tiramos Prontinho Já coloquei aqui Agora vamos ligar esse aparelho Com todo cuidado Né? Um rei o funcionamento Importante ligar Pronto Já ligou já Provavelmente Essa bateria esteja aí Descarregada Me vê o cabo de iPhone aí Vota Essa bateria deve estar zerada Deve estar zerada Deve estar zerada Deixa eu só Disponente Tá aqui por aí Tá a quantos por cento Mota? Sei não Tá tudo apagado aí Deixa eu só Tomar ali ó A fonte Mostrar pra vocês A que eu utilizo Vamos ver o consumo Que vai dar Né? Esse aparelho aqui Ele Ele teve uma queda Muito brava Né? Né? Vamos lá O consumo Deixa eu só dar uma distância aqui Né? Opa Virei aqui Desculpa Vou conectar ele aqui Provavelmente a bateria dele Deve estar baixa O motor já vai ligar já Certinho Consumo ok Olha lá o consumo dele Consumo de 700 milhares E conforme assim vai aumentando O consumo Entendeu? Você sabe a senha de seu iPhone Valter? É Esse aí não Ô Mito O cara deixou a senha? Qual foi esse? Do 8XR Esse não é 226900 Não 226900 Não é Tenta esse aí 226900 Não, não Esse aí é do Valter A bateria deve estar zerada Zeradona Não, tá carregando A bateria tá muito baixa Pessoal Eu vou deixar carregando Né? Aí já já a gente volta aí Entendeu? Já já a gente volta Pra mostrar aí O funcionamento A questão da tela Né? A bateria tá muito baixa Ó A bateria tá muito baixa Eu vou deixar só Dar uma carga E já já a gente volta Beleza? Coisinha de 5 minutos Pessoal Voltei aqui Já chegou a carregar Eu vou mostrar Pra vocês aí É Se eu não fazer a regravação O que A tela não funciona Então vamos lá Vou desbloquear aqui Ó O aparelho tá sem senha Eu vou vir aqui Ó Abaixar a tela Né? Cadê aqui E vou vir aqui ó Cliquei aqui em cima Tá vendo? Esse truitone Se eu não fazer a regravação Da tela Esse truitone Ele não funciona Tá vendo? Aqui ó O truitone Ele não funciona Né? Aí que acontece O aparelho Ele não tem Essa funcionalidade Do truitone Né? Se eu não fazer a regravação E fora que dependendo Do tipo de aparelho iPhone X XS XR XS Max Né? Ele dá erro De tela Né? Qual o nome dá do erro mesmo? Daquele é Peça desconhecida Peça desconhecida Entendeu? Então com esse e-copy aqui A gente consegue aí Trabalhar com o iPhone Desde o 6 Né? O 6 não dá essa mensagem Desde o 6 Até o iPhone Né? No mínimo aí XS Max Ou XR A gente consegue trabalhar Tranquilamente Agora Pra Tá trabalhando A partir do iPhone 11 Tem que fazer Alguns macetes aí Na bateria Pra poder tirar o erro A tela Né? Tem que fazer A substituição Da EEPROM Né? Pra você Tá fazendo aí Então A tela do 11 pra cima Tem que fazer Fazer O reparo da EEPROM Né? Eu pego uma tela comum E só tiro o EEPROM E coloco em outra tela A mesma tela original Que ele é assim Ó Isso aqui é o EEPROM Tá vendo? O EEPROM Esse copy Ele consegue regravar Isso aqui Agora o iPhone 11 Já não consegue Do iPhone 11 Eu tenho que tirar o EEPROM Né? E colocar em outra tela Beleza? Agora em questão de bateria Do iPhone 11 Tem que fazer A substituição Do subflex Pra poder regravar A bateria E não aparecer o erro Tá bom? Então com esse copy Aqui você vai conseguir Trabalhar Do iPhone 6 Até o iPhone XS Max XR XS Entendeu? Você vai conseguir Trabalhar tranquilamente Já tô um tempinho Com ele, né? Porque como entra Muito XR Aqui na loja Pra fazer manutenção E troca de tela Então a gente utiliza aí Então o aparelho aqui Não tá aparecendo Informação de peça desconhecida Geralmente quando aparece Já vem aqui Já, né? Aparece aí A mensagem de peça desconhecida Não tá aparecendo Né? Tudo certinho Então é isso aí pessoal Se você não é inscrito Inscreva-se Deixa aquele like Eu vim fazer esse vídeo Por quê? Muitas pessoas perguntaram Pra mim Roberto Como que você utiliza o copy? Esse vídeo Eu fiz da tela Entendeu? E agora Futuramente eu faço Mostrando da bateria E a regravação Beleza? Então tamo junto aí Falou Valeu Até a próxima Tchau 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 Tchau